Música de introdução Música de introdução Música de introdução E neste canto está o vídeo recomendado para você assistir Então, muito obrigada por se inscrever no meu canal O que? Ainda não se inscreveu? Então, vou na sua casa te pegar Música de introdução Música de introdução Música de introdução